Oi, biscas, oi, biscos! O meu nome é Carla Bruna e estou aqui em Sarajevo, na Bósnia, e hoje eu venho aqui falar sobre um assunto que é, na verdade, uma perguntinha que eu recebo muito, que é sobre como que eu continuo viajando por mais de três meses na Europa sem visto. Quando se fala de visto em Europa, a primeira coisa que o povo fala é que pode viajar na Europa durante 90 dias sem precisar de visto. Viajar 90 dias como turista. Bom, gente, isso é verdade, você pode estar fazendo isso, viajar, entrar na Europa sem necessitar de visto, se caso você viaja como turista, só que se você quiser permanecer por mais de 90 dias, é possível, e sem visto também. E é o que eu estou fazendo, gente, eu estou viajando na Europa há um pouco mais de seis meses, faz um pouco mais de seis meses que eu entrei no primeiro país da Europa, só que eu trabalho com uma administração ali pra não necessidade de visto, e é exatamente isso que eu vou explicar pra vocês hoje. Então faz o seguinte, já deixa o likezinho maroto pra fortalecer esse vídeo, porque essa informação pode chegar a mais pessoas que também estão procurando esse tipo de informação. Então vamos se ajudar aí. Aqui na Europa existe um tratado chamado Schengen. Esse tratado é entre 26 ou 27 países, eu não tenho certeza, mas é um tratado que facilita ali a circulação de pessoas, turistas, pessoas desses próprios países, entre esses países do tratado. Algumas pessoas chamam de tratado Schengen, outras de acordo Schengen, enfim. E você pode, quando você entra nesse tratado Schengen, você pode permanecer por 90 dias. Eu vou citar por aqui alguns países que fazem parte desse tratado. Bom, Itália faz parte do tratado, Espanha, Portugal, Malta, Suíça, Grécia, Alemanha, França, muitos países assim, principalmente países muito turísticos, fazem parte desse tratado. E uma coisa que é muito interessante, que quando você entra no tratado Schengen, no primeiro país que você entra, você ganha o seu carimbo, né? O carimbo de entrada no tratado. Muitas vezes, principalmente o pessoal que vai pra Malta, faz conexão na França, faz conexão em Roma também, na Itália, enfim. Daí chega em Malta, não passa por imigração nenhuma, só pega a sua mala e sai, e fica sem entender, tipo, meu Deus, cadê o meu carimbo de Malta? O que que tá acontecendo? Enfim, você recebeu o carimbo lá, naquele dia que você entrou, faz a sua conexão no país, né? Que é do tratado, seja França, Itália, Suíça, você recebeu o seu carimbo ali, e é uma área Schengen, você não necessita receber outro carimbo, e às vezes nem passar pela imigração nesse outro país, no caso Malta, que também faz parte do tratado. Você vai receber um carimbo quando você sair desse tratado e voltar pro Brasil, ou, então, sair do tratado e entrar em outro país que não faz parte do tratado. E falando em países que não fazem parte do tratado, temos alguns aí, como Irlanda, Inglaterra, Bulgária, Romênia, Bósnia, Croácia, Turquia, enfim, tem vários países que não fazem parte desse tratado. E daí começa a administração que eu tô falando pra vocês. Quando eu entrei aqui na Europa, eu entrei pela Turquia, foi o primeiro país que eu entrei, foi lá em março. E, enfim, Turquia não faz parte do tratado, e cada um desses países que não fazem parte do tratado, eles têm o próprio tempo de você ficar dentro desse país, sem necessitar de visto. Por exemplo, a grande maioria, eu acho que é 90 dias também. Então, eu posso ficar o tempo permitido por esse país, quando ele não faz parte do tratado. Eu vou deixar um link aqui na descrição de um site onde fala dos países que fazem parte do tratado. Pra eu não ficar falando aqui os 26 ou 27 pra vocês, enfim, entrem lá e confiram. Vamos lá. Turquia, entrei na Turquia, Turquia não faz parte do tratado, mas eu fiquei só uma semaninha, e eu pulei pra Croácia, que também não faz parte do tratado. Eu poderia ficar 90 dias na Croácia, eu resolvi ficar quase dois meses. Enfim, não precisei entrar ainda no Schengen, então eu tava em países fora do tratado. Depois, eu fui pra Irlanda, que também não faz parte do tratado. Lá na Irlanda, eu ganhei um carimbo de permissão de 90 dias pra permanecer lá. Eu fiquei um mês. Enfim, ainda não entrei. Eu fui entrar no tratado, foi em junho, já tinha três meses de Europa, eu entrei em Malta. E dali eu fiquei um mês e meio. Então, eu resolvi aproveitar pra permanecer no tratado, indo pra Espanha, que também faz parte do tratado, e fiquei por lá um mês. Eu posso ficar 90 dias dentro do tratado, e eles não necessitam ser corridos. É 90 dias pra 180 dias. Então, no prazo de 180 dias, eu tenho 90 dias pra permanecer, pra viajar, enfim, dentro do tratado. Então, eu ainda tenho tempo livre do Schengen. Eu acho que alguns dias, se não me engano, eu tenho uns 16 dias, 15 dias ainda pra usar do tratado, porque eu ainda estou nos 180 dias. Eu resolvi sair da área Schengen, e agora eu estou na Bósnia, que não faz parte do tratado, e aqui eu posso permanecer por 90 dias também. Eu resolvi salvar esses diazinhos aí, que eu tenho, pra entrar no tratado, pra usar pra quem sabe fazer uma viagem curta, e também pra pegar o meu voo de volta pro Brasil, que sai de um país de dentro do tratado. Então, eu resolvi não arriscar, e guardar esses diazinhos ainda. Enfim, é dessa forma que eu trabalho, é essa administração que eu faço. Então, esse é o motivo pelo qual eu estou há mais de 90 dias. Eu faço essa administração de países fora do tratado, e dentro do tratado. Sendo assim, eu posso ficar os 90 dias, seis meses, um ano, e até mais, viajando dentro da Europa, sem necessidade de visto. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e tirado essa dúvida. Deixa aquele likezinho maroto, pra fortalecer ele. Se inscreva no canal, deixe seus comentários, e mais dúvidas aqui embaixo, que eu estou sempre lendo, e me inspirando na dúvida de vocês, pra trazer novos vídeos aqui pro canal. Então é isso, galera. Super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.